Olá galera, meu nome é Guilherme, sou técnico da UDG e hoje a gente vai fazer uma demonstração da instalação do 3T. A gente vai fazer por etapas, primeiro a gente vai ligar positivo e negativo, fazer a alimentação do 3T, na segunda parte nós vamos fazer o aparelho marcado da ação e no final nós vamos configurar a parte do corte, que seria a ligação da bobina. Para exemplificar, hoje nós vamos demonstrar um 3T G3. Na demonstração da instalação agora, a gente vai utilizar um carro cobaia aqui, com motop 1.8 original e sistema de ignição original, de bobina, dois bolos, tipo garrafinha. A gente vai fazer por partes, primeira instalação, no caso positivo e negativo, para energizar o 3T, depois fazer marcar a rotação, a gente vai utilizar uma canetinha de polaridade para identificar o negativo pulsante e, por último, a instalação do corte da bobina. Então, bora para a instalação. O chicote do 3T, tá bom? A gente vai fazer uma instalação provisória aqui. Então, vamos lá. Fio vermelho, vou ligar direto no positivo da bateria. Fio preto, no negativo da bateria. Fio preto, no negativo da bateria. Aí a gente vai verificar se está alimentando o 3T. Beleza. Lembrando, galera, que o fio vermelho é um positivo pós-chave, então ele não pode ficar ligado direto à bateria. Como a gente está fazendo só um teste aqui para demonstrar o funcionamento, então lembrei, positivo pós-chave é isso aqui. Se nós ligarmos lá dentro do carro, perto da chave de ignição. A primeira parte a gente já fez. Instalação do positivo e negativo. Agora nós vamos identificar o negativo pulsante da bobina para fazer a leitura de rotação. Eu vou utilizar aqui uma canetinha de polaridade. Vou ligar ela aqui no positivo e no negativo. Positivo, negativo. Ela fica com os dois LEDs em aceso, vermelho e verde. Se eu encosto ela só no negativo, ela vai ficar verde. Se eu encosto ela só no positivo, ela fica vermelha. Beleza, minha canetinha está funcionando. Agora eu vou ter que ligar o carro. Bom, com o carro ligado, a gente vai identificar agora o positivo e o negativo pulsante da bobina. Vamos lá, com a canetinha de polaridade ligada. Liguei aqui. Ela está pulsando o LED vermelho. Ou seja, está me indicando que isso aqui é o negativo pulsante da bobina. E vamos para o positivo. Acendeu só o LED vermelho. Esse aqui é o positivo da bobina. Aí beleza, já podemos desligar o carro. Identificamos o negativo pulsante da bobina. Agora a gente vai fazer o tristep marcar a rotação. Fio verde, que seria o sinal de rotação. A gente vai ligar ele agora no negativo da bobina. Ligamos ele aqui no negativo da bobina. Beleza, agora a gente vai ligar o carro. Nós ligamos agora o carro. Ligamos o fio verde no negativo da bobina. E o tristep está marcando rotação. O canto está funcionando. Agora nós vamos fazer a instalação do corte, que seria o final agora. O chicote de dois terminais com os fios mais grossos, vermelho, preto e preto com amarelo. A gente vai fazer o seguinte, já identificamos o positivo da bobina. Já deixei solta a porquinha, vou tirar ela aqui, o positivo. Tirei o positivo, tirei os terminais que estão ali. Todos os fios que estão ligados, que estavam ligados no positivo da bobina, a gente vai ligar no fio vermelho com preto. Todos eles, vermelho com preto. Estou fazendo aqui, só em caráter de demonstração. Vermelho com preto, no positivo que antigamente ia para a bobina. E no positivo da bobina, sozinho, tem que ir o fio preto com amarelo. Sozinho na bobina. Sozinho. Apertei a porquinha aqui com a mão mesmo. Beleza. Fizemos a parte do corte. Refrisando. Vermelho com preto, no positivo que ia para a bobina. Antigamente, agora não vai mais. Ele vai direto no fio vermelho com preto. E, sozinho, no positivo da bobina, o fio preto com amarelo. Beleza. Agora a gente vai conectar, colocar o terminal na parte de trás do tristep. Lembrando, detalhe. Fio preto com amarelo é para baixo, na parte de baixo, que seria a parte de baixo do tristep. Agora a gente vai ligar o carro e testar. Olha, qual a parte do corte feito agora? É, carro ligado. Tristep marcando rotação. Eu vou programar aqui no tristep o corte final para 2.000 RPM, para a gente não ter que acelerar muito para ver se o corte está funcionando. Aí, beleza. Tristep marcando rotação. Agora a gente vai acelerar o carro para ver se o tristep está cortando. Bom, nós testamos aqui agora o tristep. Observamos que ele deu o erro E1. E por que ele acontece isso? Porque quando a gente liga o corte na bobina, e o tristep corta o positivo da bobina, ele perde a referência positiva do sinal. E para corrigir isso, a gente, basta ligar o fio rosa ao vermelho, que seria o positivo para o chave. A gente vai ligar o fio rosa aqui, para a gente ter a referência positiva do sinal de botação. Ligamos o carro de novo, ligamos o fio rosa junto ao vermelho. E agora a gente vai verificar se o corte está acontecendo normalmente. A gente vai verificar se o funcionamento é perfeito. Após concluída a instalação, restaram apenas três fios do tristep. Ele tem algumas outras funções. Fio branco. Fio branco é a função dimmer. Quando você pode ligar ele no farolete, na iluminação do carro, quando você acende ela, ele diminui a intensidade do display. Isso é ideal para quando você estiver viajando à noite, ou então não quiser muito brilho forte, ele diminui a intensidade. O fio amarelo seria a saída de shift, fio amarelo. Se você tiver um canhão, uma canetinha, para acender determinada rotação, e sobrou o fio roxo. O fio roxo seria uma das opções para pegar sinal de rotação. Ele é indicado para utilizar com o distribuidor de dois fios, como nos motos AP mais antigos e Opala. Outra dica é o seguinte, não dá para utilizar os dois sinais de rotação, o fio verde e o fio roxo. Quando você for utilizar, é somente um deles. Lembrando, gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal do DG para acompanhar as novidades que estão a vir por aí. Valeu! Obrigado!